emissoras do rádio. Reflexão construtiva com o padre Ivan Macieschi da Diocese de Joinville. Saúdo com carinho a quem nos acompanha em mais uma reflexão construtiva. É um prazer muito grande poder bater a porta do seu coração e fazer parte de alguns minutos da sua vida. Obrigado por essa licença, por essa confiança, que realmente Deus possa operar as graças que precisas. Bendito és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Foram as palavras que o anjo, o mensageiro do senhor saudou Maria. Ele nos ensinou a ver a grandeza daquela mulher. Ele nos ensinou a admirá-la, porque Deus a havia escolhido. Quando a igreja celebra a assunção de Maria, nós estamos rezando com todo carinho, para que assim como ela, nós também possamos cumprir com fidelidade e amor a nossa missão. Final de contas, ela assumiu e viveu o projeto de Deus na sua vida com fidelidade. E ao rezar pelas religiosas e os religiosos, os consagrados da igreja, nesta grande festa da assunção, nós queremos lembrar que o ideal de Cristo é para todos, mas de modo especial e em particular, a santidade da igreja está confiada a aqueles que se consagram a viver como Jesus viveu, buscando em Maria a inspiração. Concluída sua missão na terra, Maria, cheia de fidelidade e graça, repleta de silêncio e oração, entregue plenamente e somente a Deus, recebe a glória eterna pelo cumprimento de sua missão. É elevada ao céu de corpo e alma. O capítulo 1550 anunciou como verdade de fé da igreja que Maria foi assunto ao céu, elevada de corpo e alma à glória celeste. Portanto, ela é a grande flor humana que brotou no jardim de nosso planeta, modelo para todas as mulheres e mães, para todos os cristãos. A assunção é também substantivo do verbo assumir. Assim, podemos dizer que Maria assumiu plenamente a sua missão em seu seio. A realidade divina fundiu-se, sem se confundir com a realidade humana. Já não se pode mais separar o humano do divino, como no filho não se pode separar o que é do pai e o que é da mãe. Pois no filho, pai e mãe, de fato, tornam-se uma só carne. Deus se tornou uma só carne conosco e nós nos tornamos um só espírito com ele e agora ninguém mais pode separar aquilo que ele mesmo uniu. Portanto, queridos ouvintes, dentre os que pertencem a Cristo, Maria é a primeira a experimentar a vitória sobre a morte, conquistada na cruz. Por isso, dizemos que Maria já é o que nós ainda aguardamos. A mãe de Jesus foi ressuscitada de forma única e singular. Ela que é apresentada no apocalipse como aquela ameaçada pelo dragão, que é o símbolo da morte, semelhante à mulher vestida do sol. Maria é protegida pela força divina e participa de sua glória. Por isso, estamos aqui hoje para assumir com ela sob sua intercessão, nestes 300 anos de aparecida, a evangelização de nossas comunidades, a transformação de nossa realidade. Que Deus nos abençoe nessa missão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.